Música Serra da boa esperança, esperança que encerra No coração do Brasil, um punhado de terra Esse caboclinho aqui, o Jorge, além de ser filho de Joaquinzinho, que é a maior qualidade dele, é filho de Joaquinzinho Dona Ivani Ele também é tocando, carregando boiada por esse sertão aqui, ainda carrega no caminhão E aí meu companheiro, meu irmãozinho, é contador de causa Conta aquela história que você me contou, do caboclo que mexia com abeia, não é abeia? Aí tem aquelas roupas, quem mexe com abeia tem aquelas roupas que parecem uns astronautas, não é isso? É verdade Aí tinha um caboclo que mexia com isso, não fala o nome não, né? Não, não pode não, não dá briga Dá briga, dá briga Aí o caboclo todo dia chegar na casa dele, chama Aí o vizinho dele, bom dia astronauta, bom dia Chegava com aquela roupa, né? Quando era de tarde, bom dia astronauta, bom dia Bom dia astronauta Aí ele foi ficando cismado com essa história de astronauta O que que esse nome tá me chamando? Ele falou, não é possível, eu não tenho esse apelido Aí ele foi deduzir o que que era o astronauta dele Ele começou Astronauta entende astronomia Quimia é gato Gato come rato Rato rói o queijo Queijo é feito leite Leite é tirado da vaca Aí ele calculou Rapaz, esse desgraçado tá me chamando é de chifruto Vambora meu povo, que a vida continua Valeu, Garzinhos Obrigado a vocês aí, um abraço a todos Obrigado a vocês